Oi meus amores, que prazer novamente estar na casa de vocês. Olha só, a aula de hoje está muito legal e vamos juntos agora falar com o papai do céu para começarmos a nossa aula, tá certo? Vamos lá? Todo mundo, junta a mãozinha, fecha o olhinho e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigada por teu cuidado sobre a nossa família. Abençoe o papai, a mamãe, a nossa tia, os nossos coleguinhas, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Agora, nós vamos cantar uma musiquinha bem legal que todos vocês conhecem e gostam. Então, vamos juntos comigo? Quero ver todo mundo cantando bem forte. Vamos lá? Cantar a musiquinha aí. Um, dois, três palavrinhas! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Deus é amor Eu aprendi de cor Deus é amor Tralá, 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 tr Deus é amor Aê! Muito bem! Que legal, não é? Agora, vamos começar a nossa aula de hoje Eu trouxe aqui a minha cesta, o meu baúzinho Que eu gosto sempre de estar com ele aqui no meu cenário, não é? Só que ele hoje trouxe umas fichinhas com algumas músicas que vocês já conhecem Eu vou puxar uma fichinha, tá? E vocês vão descobrir qual é a música, tá certo? Para cantarmos juntos, tá bom? Vamos lá? Vou puxar a fichinha, tá? Vou aqui mexer, 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 mexer Deixa eu ver qual foi, quero ver quem vai se caber e qual é a musiquinha A cobra não tem pé Que musiquinha é essa? Você sabe? Vamos cantar então? Vamos lá? Todo mundo vai fazer assim, como se a mãozinha agora fosse uma cobrinha Vamos lá fazer assim? Isso, mexe, 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 mexe Vamos lá então A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai subindo Ela vai subindo Vai, vai, vai Vai se enrolando Vai, vai, vai A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como será que ela sobe no pezinho de limão? Vocês já pararam para pensar Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai, ó, se arrastando, se enrolando Até chegar lá em cima no pezinho de limão, não é? Agora, meus amores, eu tenho desse lado aqui Um cone Vocês sabem que o cone é uma forma geométrica, né? Lembra que nós vimos algumas formas geométricas E o cone é uma forma geométrica Este cone aqui Está escrito nele uma letrinha Quem lembra o nome dessa letrinha? Letrinha C Muito bem, letrinha C No meu cone está escrito a letrinha C Porque cone começa com a letrinha C Mas agora nós vamos cantar uma musiquinha Tia vai apresentar para vocês a musiquinha do cone, tá certo? E vocês vão cantar junto comigo Depois eu vou ensinar vocês a fazer um cone igualzinho a esse, tá bom? Quem quer aprender a fazer um cone, levanta a mão Muito bem Então vamos cantar a musiquinha do cone Todo mundo vai aprender ela agora, vamos lá? No três Vamos lá Um, dois, três Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar o microfone Vai virar o microfone Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar o violão Vai virar o violão Este cone vai virar Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar Vai virar o chapéu Vai virar o chapéu Este cone vai virar Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar o salpente Vai virar o salpente Este cone vai virar Este cone vai virar Váguirá o meu telefone E se põnir váguirá Váguirá o meu amêta E se põnir váguirá Váguirá o meu amô E se põnir váguirá E se põnir váguirá Váguirá o meu amêta Váguirá o meu amêta Gostaram da música? Sim? Muito bem! Que legal! Agora nós vamos aprender a fazer um cone igual a esse aqui, tá bom? Quem gostou aí do cone vai aprender a fazer ele agora Ó, pra fazer esse cone a gente vai precisar de uma folha Cola E uma tesoura Mas a tesoura quem vai usar é o adulto Certo? Então, nós vamos dobrar a folha E aí vamos cortar essa parte que sobra No caso, o adulto tá crianças Vai cortar a parte que vai sobrar aqui Agora nós vamos passar cola na lateral Passa cola aqui na lateral E vamos colar as laterais uma na outra Capricha aí no cone, hein? Ó Tá quase pronto Depois que vocês colarem a lateral uma na outra Vai pedir novamente pro adulto cortar aqui, ó Tirar esse excesso aqui Pra deixar o nosso cone bem redondinho aqui em cima Olha só E o nosso cone está pronto Mas... Agora a tia vai fazer aqui um desafio pra vocês, ó No cone da tia Tem a letrinha C Eu molhei o meu dedinho na tinta E escrevi aqui a letrinha C Você vai fazer a mesma coisa no seu Você vai molhar o seu dedinho na tinta E vai escrever no seu cone a letrinha C Certo? E vai deixar ele aí do ladinho assim, ó Secando Tá? Não mexe mais no cone Deixa ele aí secando Ok? Que daqui a pouco eu digo o que a gente vai fazer com ele Agora nós vamos pra o outro lado aqui Observar o meu cesto saudável que eu trouxe pra vocês Quem aí está se alimentando direito? Hum... Diz pra mim Quem tá comendo direitinho? Quem tá comendo frutas? Legumes? Estão bebendo bastante água? Tem que cuidar da saúde, tá certo? Tem que se alimentar direito Tem que tomar bastante água Certo, crianças? Não esqueçam Comer muita fruta, verdura E beber bastante água Vou mostrar pra vocês agora A minha cesta saudável O que tem dentro dela Dentro da minha cesta saudável Tem cenoura Deixa eu colocar aqui em cima Tem cenoura Tem coco Hum... Quem gosta de água de coco aí? Tem caju Quem gosta de caju? Hum... Delícia, né? E tem muitas vitaminas, hein? Couve Coentro Cebola Cebola Olha só Todas as coisas que tinham dentro da minha cesta saudável Mas a minha cesta saudável Não sei se vocês observaram Eu vou mostrar as palavrinhas pra vocês Cenoura 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 Couve Couve Coco Coentro Coentro Cebola 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 Todas essas palavras começam com a letra C C Muito bem Todas essas palavras começam com a letra C Observa aqui o painel Lembra o nosso painel que a tia mostrou? No painel nós temos aqui a letrinha Deixa eu ver quem sabe Letrinha B Muito bem E aqui nesse outro a letrinha C Muito bem As duas letrinhas que nós vimos B E C Os alimentos que a tia trouxe Todos eles começam com a letra C Mas O cone Também começa com a letra C Não é verdade? E a musiquinha que nós cantamos da cobra? Quem lembra aí? Cobra Também começa com a letrinha C Olha que legal Muito legal, não é? Todas essas palavras começam com a letra C Este objeto que nós fizemos Começa com a letrinha C Agora eu quero ver você na sua casa Encontrar um alimento Pode ser um desses aqui Eu deixo, tá? Mas se você encontrar outro alimento Que não está aqui Que começa com a letrinha C Eu também vou aceitar Eu quero que você procure aí na sua casa Algum alimento que comece com a letrinha C Será que você vai achar? Pede ajuda para a mamãe Pede ajuda ao papai Pede ajuda a um adulto Para encontrar Observa o nome do alimento, tá certo? Vai fazer assim, ó Procura o alimento Procura o alimento E observa as letrinhas Que tem no nome E observa se começa com a letrinha C, tá bom? Procura aí pra mim Que eu quero ver o que é que você vai achar Certo? Combinado? Ok, então Agora você vai pegar o seu cone Que já deve ter secado Pega o seu cone Todo mundo está com o cone na mão Deixa eu ver Tá bom, então? Vamos Mais uma vez cantar a musiquinha do cone Agora vocês com o cone de vocês Tá bom? Vamos fazer juntos Certo? Vamos lá Deixa eu ver Música Este fonio vai virar Este fonio vai virar Vai virar o microfone Vai virar o microfone Esse fonio vai virar Este fonio vai virar Vai virar o violão Vai virar o violão Tá de violão aí com seu cone Este fone vai virar, vai virar um chapéu Este fone vai virar, vai virar um sorvete Este fone vai virar, vai virar um telefone Este fone vai virar, vai virar uma luneta Este fone vai virar, vai virar um tambor Este fone vai virar, vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro Que legal! Uau! Conseguiram fazer junto comigo? E aí, gostaram? Muito bem, eu também gostei, tá? Olha, a nossa atividade de casa Você vai procurar no seu envelope A atividade da letra C, tá certo? E aí você vai cobrir aqui a letrinha C Dentro da casinha você vai escrever a letrinha C E aqui, casa, copo, coelho Todas essas palavrinhas começam com a letra C Então você vai escrever aqui dentro a letrinha C, tá bom? Capricha na tarefinha Capricha no seu nominho Eu quero ver, tá bom? Tira foto e me manda E também quero ver qual alimento você vai encontrar na sua casa, tá certo? Essa, meus amores, foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Se divertido bastante como eu me diverti Um beijo grande E até a próxima aula Tô esperando vocês Tchau 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 Tchau